E aí Ah, lague. Nossa! Ah, porra! O Nyx é tão fio! Que caralho do lado de agora aqui! Aaaaah, Vegas fudeu! O Nyx tá com 4 pontos. Eu acho que ele tá com 4 pontos. O Elbish também tá com 4 pontos. O Nyx fez agora 5 pontos. Aaaaah EEEE O Nyx tá com 4 pontos... ai... Eeeeee Deu onda e ele tá f3d, 2 barra 11. Nosso... Nossa, tomou um aqui do Nyx. Ah! Medic! Ah! Enemy neutralized! Ah! Cover me! Reloading! Nice! Ah! Oh! Ah! Esta aqui, pois está! Ainda, que é o sniper! Valeu para ela, só vale um bolo! É ae! Ele deve ter pegado o chão. Não, eu segui ele novamente para ver se ele estava pegando o chão. Ah, não, ele está nascendo com duas, mas ele não está usando não. Eu já falei com ele aqui. Ah, meu Deus! Ele encantou na parede e morreu porque eu idiota. Eita tiro mentiroso, Magno. Filmei, tá bonito. Certo dos caras, Magno. Misericórdia, olha a coronhada, meu Deus do céu. Ah, matou dois coronhados em seguida aí. Mano, olha só, está vendo essa palhaçada aí? Está todo mundo ali na coronha, pô. É, estou vendo que está todo mundo na coronha mesmo. É só da coronha eles agora, velho. Nossa, eu sou muito lagado. Nossa, eu sou muito lagado, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Reloadando! 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 Aaaaah! 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 Sweet dreams! Aaaaah! Logo em X! BSarking! Feche 정말exposto! Pegoić! Aaaaah! Aaaaah! Ainda matou! Ainda matou o Nix, isso ai né Filho de merda Treze pontos Como velho? Como? Mano do céu! Nossa senhora! Você viu isso velho? Não vi não, o que foi aqui? A coroa bugou, acertei o tiro no cara Dei coroa em primeiro, era quando eu dei que acertou O frega Não, foi o Still Wonder Ah, foi o Wonder? É? Eu não vi não, quando tu morre eu vou pra outra tela Eu não controlo as telas que eu to vendo não Quer dizer, só controla quando eu quero Restore-me! Ah, calma, mas eu não vou sair nesse meio mais não Reloadando Mano Saco Se fudeu Que porra Ah 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 Nome T XL Ai Ah Nah Ah Huita Ah 000 Oque ué Oque ué Se parar na minha frente, eu morro. O inimigo está abaixo! O que eu estou falando, velho? Esse teu Wander, ele é muito bugado, velho. Eu acerto o coronhado no cara e não vai. Reloadando! Só lamento. Homem, você vê que está bem desgraçado. Merda! Próximo! Próximo! Sai, mano! Caralho! Vá, vá, vá! Tango, vá! Tango, vá! E aí... Não esquece, mano. Nossa, que sou. Tango, vá! Um minuto mais no jogo! Alguém me ajuda! Boa! Boa! E é isso, manda os caras preparar a pistola. Franga tá ch... franga.